Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e antes de mais nada deixa o like e se inscreve aí E bom, como eu disse pra vocês, diversos vídeos agora aqui no canal, voltei com tudo Lembrando, baixe o jogo aqui que eu tô trazendo pra vocês pelo nosso link Que vai direto pro nosso site, ajuda a gente aí, beleza? E bom, hoje eu tô com o House Flipper Mobile, um jogo que eu queria trazer bastante tempo Eu até tinha gravado um vídeo dele, tá até lá no canal pra me soltar, mas eu não soltei porque eu não gostei muito do vídeo Então eu deixei em off, e eu vou fazer um novo vídeo aqui, conheço já o jogo, ele deu uma atualizada e melhorou, pelo que eu vi Então vamos lá, esquece de deixar o like, se inscrever se eu já não pedi, então é isso Bom lá, então, você já está começando seu próprio negócio? Ótimo, nossa cooperação estava indo bem, agora eu quero ajudá-lo, pois já tenho mais experiência Ainda temos algumas questões antes de você seguir o seu próprio caminho, vamos lá? Vamos lá, o Roberto falou isso Beleza, vamos olhar em volta aqui, ó, jogo bem bonitinho, mano, muito lindo, velho Dá pra gente se mexer aqui Bom, eu dei um passeio pela casa, pesquise o objetivo da missão, veja a parte inferior da tela pra obter mais informações Beleza, então, temos tudo isso aqui pra fazer Banheiro Cozinha Beleza Casinha aqui, easy, né? Então vamos lá Vamos começar, sei lá Vamos ver o que tem que fazer aqui Acho que vamos começar removendo o lixo, né? Vamos tirar tudo logo Bom Cozinha Era isso e lá vai janela Vamos lá, lá vai janela Beleza Limpeza de janelas Não tem nada mais fácil Deslize o dedo pela tela até que o vidro fique limpo Beleza Acho que eu sei fazer isso Beleza Só uma baixada na música aqui Melhorar a experiência de vocês E aqui já foi, né? Beleza Aqui já foi Vamos lá no banheiro agora Se a gente achar onde é o banheiro É, aqui não é o banheiro Banheiro é aqui, então É Vamos lá tirar o lixo E limpar a janela aqui também Beleza Quando você estiver na sala certa Descobrir rapidamente o que precisa ser feito Nesse tipo de atividade E estando destacado com a cor laranja Beleza Vamos lá no quarto agora Pra terminar aqui essa casa, né? Bom Vamos ver Colocar os itens destacados Ah Aqui a gente precisa arrumar As paradinhas, né? Vamos ver aqui primeiro Isso aqui Beleza Vamos arrumar aqui Beleza Quando você levantar o ídolo Os botões de navegação Apareceram ao lado direito da tela Você pode girar Beleza Tranquilo Entendi já Acho que eu vou deixar Aqui Tranquilo Caramba Vamos levantar a cadeira Game aqui do Do moleque aí Que deixou Beleza Você está recebendo Por concluir o pedido Concluímos Gaino ainda Milzão aí Vamos lá Vê de que é o jogo, né? Bom O esfregão permite limpar Vários tipos de sujeira E remover As terras de aranha Use para fazer a cela Voltar a brilhar Com seu brilho passado Beleza Agora vamos ter que limpar Simulador de faxineira Simulador de faxineira Vamos limpar esse espelho aqui Imundo Tem mais alguma coisa? Boa Após direcionar determinados itens Ou atalhos para sua categoria Da loja A pressão No lado direito da tela Usa para montar Vou trocar itens rapidamente Por outros Substitui os itens destacados Beleza A gente precisa mudar a porta Então a gente já compra Outra aqui Aí Beleza Várias paradinhas aí A gente precisa ir no banheiro agora Precisa saber onde é o banheiro Aqui não é Aqui é a porta de entrada Da banheiro deve ser de cá É Vamos logo limpar aqui Que a gente está vendo Eita porra O que foi que aconteceu aqui? Quero nem saber Beleza Limpar aqui Bom Montar Aquecedor suspenso Beleza Aqui Montar aqui Um aquecedor Esse daqui é um Grande É um longo É um desse Ou será que não é? Não é outro Como é que cancela? Ah não Aqui É um curto mesmo Achei que era um longo Mas era um curto Aí A montagem não é difícil Tudo o que você precisa Para fazer é colocar os elementos Em seus lugares Beleza Acho que eu sei o que eu faço Beleza Boa Vamos abrir aqui Aí Beleza Concluímos tudo no banheiro Agora vamos para a sala de estar E depois tem o quarto Quarto não Quarto né Aqui é o quarto Banheiro já fui Aqui é o quarto Sala de estar Vamos ver É A vida tem sujeira né Vamos limpar tudo aqui Mais alguma coisa Olhar direito Ah tá aqui ó Gordura Beleza Tudo limpo Agora O quarto né Quarto Temos aqui o que? Opa Tem esse aqui sujo Aqui ó Ó Procurando por Por raca Por raca Racaduras não Rachaduras né Beleza A gente precisa A gente pode terminar Não mas vamos terminar não Vamos concluir né Beleza Vamos comprar o gesso aqui Gesso Gesso é esse lisinho né É Beleza A gente precisa Aqui ó Então vamos botar ele aqui Usar a espátula E ó Mandar pra dentro Aí Concluímos Pedidos Essa foi easy né Tutorial então Não demora tanto né Beleza Para pintar as paredes É claro que você vai precisar De tinta Use o atalho de tintas Ao lado direito Da tela Para comprar A cor necessária Beleza A gente precisa Comprar tinta Tinta dourada Beleza Vamos comprar tinta dourada Aqui ó Colocar aqui Vamos deixar ela bem aqui Beleza Vamos Fazer o serviço aqui né Aí Pintar tudo de dourada Aqui Ah Acabou a tinta Mexer aqui né Nosso rolo Lembrando que a gente Vai melhorar ainda As habilidades As coisas né Tudo vai ficando mais rápido Vai melhorando Vai ficando mais Legal né De jogar Beleza Será que vai dar Só uma latinha de tinta Talvez dê Concluir aqui Beleza Vou pegar o restante Que tem aqui E Boa Você precisa de materiais Certo para Cobrir seus pisos Não Landrilhos Sala de estar Em segmentos destacados É na sala de estar Procurar a sala de estar Aqui ó Beleza Landrilhos Quebrados Eles querem Quebrado É esse Vamos botar esse aqui mesmo Aí ó Vamos lá Deixar a casa Top Top A deadlift Já pega aqui É só ficar no meio E mandar brasa Beleza A gente pode terminar Mas Claro né A gente não concluiu ainda Agora sim Você tem uma nova conquista Continue assim Coloca o total De uns 5 pisos Aí ó Beleza Pedidos completos Estamos só ganhando Grana né Bom Bem-vindo ao seu novo escritório Isso não é um apartamento de luxo Mas tem que ser suficiente no começo Já esquecendo A diarista se demitiu um mês atrás Boa sorte Mais uma coisa Do lado esquerdo Do lado esquerdo da tela Você encontrará O tablet Se você deseja procurar Novos pedidos Pode encontrar Na guia Correios Caramba Meu Deus do céu Olha isso Que que rolou Aqui Meu Deus Bom Acho que eu tenho uma conquista Aqui ó Algum canto aqui Tem um Não sei se é uma conquista Ó Isso aqui é o que a gente pode melhorar A gente pode estar melhorando aí Claro que Ó Tá aqui ó A gente pode melhorar aqui ó É A gente gasta 5 moedinhas Beleza Atalizamos Agora O empilhamento né O de colocar O azulejo Fica mais rápido Vou melhorar cada vez mais Que é pra Ficar bom né Então galera A gente vai Vai mexer aqui né A gente vai ter bastante trabalho Pra limpar isso aqui Mas a gente vai limpar No próximo episódio Beleza Então se Se vocês quiserem Claro Então deixe bastante like E comenta aí E A gente traz mais Não esquece de baixar o jogo pelo link Beleza Tamo junto Valeu galera Fui Tchau